Jornal Sul Capsaba A ranceníase ainda é considerada um problema de saúde pública no Brasil. Só no Espírito Santo foram notificados 728 casos no ano passado, desses 55 em menores de 15 anos. Em Iguaçu, pelo menos 5 pessoas são diagnosticadas por ano com a doença. O tratamento é todo feito pelo SUS, mas o alerta são para os cuidados, como é uma doença silenciosa, o paciente tem dificuldade de saber que está com ranceníase. Eu conversei com o Ayrton Santos Cardoso, ele é enfermeiro responsável pelo programa de controle da ranceníase em Iguaçuí. Bom dia a toda a população iguaçuiense. No município de Iguaçuí a gente tem uma programação anual através das unidades da Estratégia Saúde da Família, em que é realizado palestras e uma triagem junto à comunidade. Existe o mês de agosto que eles fazem essa mobilização estadual em Iguaçuí. Isso é feito então durante todo o ano. Exatamente. O ideal é que fosse feito no mês de janeiro, porque o dia internacional de combate à ranceníase é no dia 30 de janeiro. Mas como às vezes é meio complicado fazer nesse período, o Estado opta por fazer em alguns anos no mês de agosto, como foi o caso desse ano. Essa conscientização, ela parte principalmente da agência de saúde hoje? É essa concentração aqui do controle da ranceníase? Isso é entre todos os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde, eles recebem capacitação e treinamento anual para estar informando a população. Como é que essa rede de conscientização, nas escolas isso acontece também? Isso acontece também. Todo ano a gente conversa com toda a equipe de saúde da família, a gente faz uma programação de acordo com as necessidades de cada área em que as unidades de saúde da família estão prescritas. Então, o Estado divulgou que só no Espírito Santo, no ano passado, foram 728 casos. Como é que tem o Guaçuí nessa contagem? O Guaçuí tem um número elevado? Bom, o Guaçuí a gente está dentro da média. O ideal é que não tivesse caso nenhum, mas nós temos uma média anual de 3 a 5 casos. É uma doença silenciosa, Ayrton? Quais os principais sintomas da ranceníase? Bom, é uma doença silenciosa, é de difícil diagnóstico. O diagnóstico é clínico, realizado pelo especialista, geralmente um médico dermatologista. As pessoas que observarem no corpo manchas avermelhadas ou esbranquiçadas com falta de sensibilidade, devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Nessa unidade será feita uma triagem e, a partir disso, esse paciente vai ser orientado a procurar os especialistas da área. Essa questão da mancha avermelhada, de você não ter essa sensibilidade, dificulta um pouco o paciente ter essa noção que está com a doença? Dificulta bastante. Por isso, se tratar de uma doença silenciosa. Então, é importante sempre o paciente estar se olhando na frente do espelho, observando bem todo o seu corpo e, ao observar qualquer tipo de mancha, procurar a unidade de saúde mais próxima. Tem alguma parte do corpo mais específica? Tem, geralmente as extremidades do corpo. Pé, mão e face. É importante ter esse cuidado. Você falou de 3 a 5 casos, geralmente a média de Guaçuí. No ano passado, essa foi a média. E o tratamento? Como é que fica esse tratamento? O SUS oferece todo esse tratamento? Bem, o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse tratamento de maneira gratuita. Existem dois tipos de tratamento, um de 6 meses e outro de 12 meses. Mesmo o paciente sendo diagnosticado em uma clínica particular, ele deve procurar o Sistema Único de Saúde, até porque o medicamento, ele só é encontrado no SUS. É importante lembrar as pessoas que a ranceniza é um novo nome dado para a doença que é conhecida bíblicamente como lepra. Aquela questão do contágio, aquele mito, é uma doença que ela passa também para as outras pessoas? Olha, Andressa, isso é uma boa pergunta. Realmente, existia essa questão dessa doença chamada de lepra. Ainda existe o preconceito, mas a população tem que ficar atenta que o paciente em tratamento da doença, ele não oferece risco nenhum de transmissão. A transmissão da rancenize, ela ocorre através de contato íntimo respiratório. Só dessa forma e de um paciente que não esteja em tratamento. A pessoa tomou o remédio e já está imune? Tomou o remédio e já não oferece risco de transmissão a outras pessoas. Na zona rural, as pessoas às vezes ficam um pouco descuidadas com o corpo, porque está o tempo todo na lida, é uma lida puxada. Na zona rural, são casos que têm acontecido com muita frequência na cidade. Isso acontece porque, às vezes, há dificuldade de ter acesso ao serviço de saúde e à informação. Geralmente, o principal motivo é esse. Então, quem quiser mais informação, tem o telefone aqui da Policlínica, que vocês têm essa base aqui, mas também de qualquer pessoa que estiver próxima à sua unidade de saúde, também pode buscar esses esclarecimentos. Pode, todas as unidades, como eu já falei anteriormente, elas estão com um profissional treinado e capacitado para poder dar qualquer tipo de informação à população. Agora, é importante falar também sobre a prevenção da rancenise. Como que se previne a rancenise? Basicamente, mantendo hábitos saudáveis de vida. É mantendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, tendo um repouso noturno adequado. Então, há qualidade de vida que faz a diferença na prevenção da rancenise. Ok, deixa para a gente, então, o telefone da Policlínica. Bom, o telefone da Policlínica é o 3553-2869. Então, eu conversei com o Ayrton dos Santos Cardoso, ele que é o enfermeiro responsável pelo controle da rancenise no município. Ayrton, quero te agradecer aí essa participação e é importante estar conscientizando essas pessoas. Bom, eu que agradeço, Andressa, e eu quero falar à população que nós do programa de controle de rancenise estamos de braços abertos para poder tirar qualquer tipo de informação e atender também a qualquer outro esclarecimento e necessidade da população guassuiense. Pois é, é muito importante reforçar que a doença tem cura. O tratamento é gratuito, está disponível nos 78 municípios aqui do estado. Tem serviços de referência, como é o caso desse programa de controle aqui em Guassuí. Então, tem medicações e acompanhamento. O fato é que as pessoas precisam ficar atentas com as manchas, como o Ayrton falou. Tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse cuidado com o seu corpo, né? Quanto mais você tem cuidado, mais você evita qualquer tipo de doença. Jornal Sul Capsaba, sempre ligado. Filha do touro, jaguarta é a do gavião e da vaca esfera de Brasília. A vaca ampola, jabaquara dos criadores Hélio Pimentel e Walter Bonifácio Pires, de Anchieta, aqui no sul, é a mais nova campeã mundial de produção de leite da raça Gir Leiteiro. O recorde na categoria vaca adulta foi batido na última sexta-feira, durante o torneio leiteiro da Gran Expo Espírito Santo, né, 2014, que está acontecendo lá em Carapina. Com apenas quatro anos de vida, a vaca da raça Gir Leiteiro, produzido durante o torneio realizado de terça a sexta-feira da última semana, a média diária de 70.593 litros de leite. Com essa marca ampola, ultrapassou as atuais detentoras do título, tornando-se a nova recordista mundial de produção na categoria vaca adulta. O recorde anterior foi registrado em julho deste ano, durante a Mega Leite, lá em Uberaba, Minas Gerais, quando as vacas Galha Mutum, de Passos de Minas, e Bruna Cabo Verde, de Brasília, empataram com a média de produção de 68.960 litros de leite. Bacana o pessoal do meio rural, o pessoal que está agora no curral tirando leite. Então, é tanta quantidade que a gente nem imagina, né? Mas é uma vaca de muito potencial genético, muito bacana a gente se recordista agora, mostra também que a pecuária está ganhando força aí no Brasil, e isso é muito importante para a gente.